Gustavo Zaya fala com a gente sobre essa final, o time de Santo Anastácio Nacional acabou sendo derrotado. Foi um bom jogo, as duas equipes jogaram super bem, o jogo foi bem pegado, o jogo inteiro praticamente. A equipe de Marabá não podemos merecer, porque é uma equipe excelente, muito boa. Vários jogadores que são bem conhecidos na região, jogam em vários times, jogadores importantes. E o time de Anastácio também não vamos tirar o merda da nossa equipe, não é uma equipe muito boa, é uma equipe de amigos, só jogadores de Santo Anastácio. A gente não quis pegar ninguém de fora, justamente para jogar só a nossa galera, a nossa turma. A gente joga junto desde a infância, mas foi um bom jogo. O time de Marabá está de parabéns, fizeram uma excelente partida, duas falhas nossas, infelizmente fizeram os gols. Mas está joia, pelo primeiro ano que a gente se juntava, eu acho que a gente fez uma excelente campanha nesse campeonato. E a história do Nacional? Então, o Nacional é do nosso amigo Gi, né? O Gi já participou, já montou essa equipe várias vezes, vários anos, no futsal de Santo Anastácio. E agora nos últimos anos ele resolveu montar o campo, né? E aí chamou a galera, tudo o pessoal da infância mesmo, todo mundo aqui que dessa equipe aqui não tem ninguém de fora, só jogador de Santo Anastácio. E a gente joga a bola, a gente joga a bola junto no futebol no Nacional de Santo Anastácio desde pequeno. E foi isso, é só um time de amigos. Um time de amigos.